Não adianta. Sinto muito, mas é assim. Entendeu? Sim. Ô Cris, eu prometi pra você que é treinar. Todo dia ela treinando uma academia aqui forte. Mostrando o serviço mesmo. E um abraço pra você. A gente tem que tentar na batalha aí com o seu ciborgão. Um abraço pro ciborgão aí. Entendeu? Teste, sete, oito, nove, trinta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Este é bom! Êêêêê!